10 carros guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus clientes pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado É o criminal crime, que tu fazer, vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo, sujo, fala com o trem, mas caiu Outro alemão caiu no chão, que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brabitão, brota na pista, sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem troco pra trinto, é com o que deixa furado E para de fazer música de amor, só quer deixar meu legado Que quando a Maria nascer, meus fãs vão falar, seu pai ele é brabo Muito novo na pista, varar conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no morro, super no chão, sempre levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, que ele no pé, sabe que é o pique de crime De robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Esse carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra E tudo é de fato, o que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo, falsa, amigo, usuflui e depois mete o pé Norte e Marola, manda buscar o que Norte quer na loja Então puxa a relíquia, vê se o menor não tá sempre na moda Blusa, de time e cajós, tá que eu vulgo nas costas Na street é firme, é só tu pesquisar Dez carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Tchau, 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 tchau